Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Psicologia Experimental e mais uma vez o nosso trabalho é com o Sniff, então cada vez que ele ficar de pé recebe a pelota de comida, cada vez que ele ficar de pé você registra com um risquinho, cada vez que ele receber a comida uma bolinha e cada vez que ele pressionar a barra e conseguir comida sozinho então vocês vão fazer um x Esse processo é um processo mais demorado do que os outros, tá bem? Então fiquem calmos, paciência, nós vamos conseguir fazer essa modelagem Gente, eu pressionei aqui e a barra não movimentou Pronto, eu já pressionei a barra, caiu a comida De pé, comida De pé, comida Vamos lá. Vamos reforçando, cada vez que ele fica de pé, nós estamos reforçando com a pelota de comida, mas em qualquer ambiente da caixa, tá bem? Então, nesses primeiros cinco minutos, será em qualquer lugar da caixa que ele ficar de pé, tá? Depois, no segundo cinco minutos, nós faremos o reforço apenas quando ele ficar de pé nessa parede daí do fundo, mais próximo da barra, né? Então, a gente tem que puxar ele mais para próximo da barra, para ele aprender a pressionar a barra sozinho e conseguir a corrida. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ele pressionou a barra sozinha agora. Pronto. Passou-se os primeiros cinco minutos. Então, agora nós só vamos reforçá-lo quando ele ficar de pé na parede do fundo, na parede onde está a barra de comida. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 É, tá vendo como o processo é lento, né? Ele não tá indo na parede do fundo. Ai, que difícil, né? Tem que ter paciência com ele. Exercitem a observação. e Adiciono sozinho. Se inscreva no canal. Já vamos entrar no terceiro tempo de 5 minutos. Vamos continuar reforçando cada vez que ele ficar de pé, só lá na parede do fundo, ok? Estamos tentando modelar um comportamento alvo de que ele pressione a barra sozinho, que ele consiga comida sozinho pressionando a barra toda vez que quiser comida. De pé. De pé. Viram que ele ficou de pé, pertinho da barra, mas ele não pressionou. E eu que impressionei, tá? E eu que impressionei. 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 Vocês sabem explicar por que é um reforçamento diferencial? Obrigado. 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 Começamos o nosso quinto tempo de 5 minutos. Continuaremos a reforçar cada vez que ele ficar de pé na parede do fundo da caixa. Tchau. 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 Pressionou sozinho e seguiu a pulida. Tchau. 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 25 minutos e ainda não conseguimos fazer a modelagem com o SNIP. Então, neste caso, eu vou encerrar por aqui esta sessão e continuar numa próxima aula este treinamento. Ok? Então, o SNIP não está modelado ainda porque ele não pressionou a barra muitas vezes sozinho. Ok? Então, vou encerrar por aqui. Opa! Olha lá, pressionou uma vez agora, sozinho.